Música Olá, o programa que te deixa bem informado sobre o Lauro de Freitas está no ar. A região metropolitana e cerca de 130 localidades da capital baiana tiveram abastecimento de água suspenso na última quinta-feira. De acordo com as informações da Embasa, a suspensão se deu para que fossem realizados serviços de manutenção em parte do sistema de abastecimento de água alimentado pela estação de tratamento principal. O programa Corra para o Abraço foi apresentado na última terça-feira para agentes da rede de atendimento de Lauro de Freitas e para a sociedade civil. O objetivo do projeto é atender jovens usuários de drogas que terão aulas de arte e educação, acompanhamento psicológico e orientações de como o equipamento público pode beneficiar a juventude. Para participar do programa é necessário ter entre 15 e 28 anos e, segundo a coordenação do programa, o principal alvo são usuários de drogas, jovens que tenham familiares presos ou egressos e sejam fora da escola e que tenham a vida marcada pela criminalidade. As vereadoras de Lauro de Freitas, Nayde Brito, Débora Regis, Miriam Martinez, Dona Augusta e Luciana Tavares realizaram hoje a sessão especial Mulheres em Luta contra a Reforma da Previdência. A sessão aconteceu no plenário da Câmara Municipal. Além das vereadoras, estiveram presentes a prefeita Moema Gramacho e o senador Lindbergh Farias. Lauro de Freitas está entre os dez municípios com maior incidência de tuberculose na Bahia e o Estado ocupa a terceira colocação no registro de casos do Nordeste. Afim de reforçar o combate à doença e ampliar os conhecimentos dos servidores sobre o tema, a Secretaria Municipal de Saúde promoveu capacitação na última sexta-feira, 24 de março, data em que é marcada pelo Dia Mundial da Luta contra a Tuberculose. O encontro aconteceu na Faculdade Unime e a palestra foi ministrada pela enfermeira Margarida Dea, que atua no programa de tuberculose municipal. Margarida Dea orientou os servidores sobre os principais aspectos da doença, qualificando-os para um atendimento mais eficiente e humanizado. O Minuto LFTV News de hoje fica por aqui. Você pode colaborar com a LFTV e enviar mensagens, fotos ou vídeos para o nosso WhatsApp no número 992-51-9832. Outras informações você compra no nosso portal, lftv.com.br. Até a próxima semana!